Speed run Boneca vilhada E ela é a primeira boneca inteligente do mundo Sabe o que que pra mim é bizarro? A boneca pop hoje em dia Seria um brinquedo E a maioria das crianças que tem a pop Não sabe que ela mata as crianças No jogo né Pop play time Pop é tão adorável quanto uma menina de verdade E até fala como uma Olá, meu nome é pop Eu te amo Me ajuda em montar meus sapatos? Claro que sim pop Como uma verdadeira garotinha Pop quer estar sempre bonita Perfeito Obrigada Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo Além de cheirar como uma flor Quer falar mais alguma coisa pop Cheirar como uma flor Mas de verdade Como você Como você Como você Como você Coneco vilhada Pela fábrica por apenas 2,99 Ai 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 Find a flower Ok ok Temos que procurar a flor Galera porque que a gente vai procurar uma flor Cara Galera se eu tivesse uma flor E daria uma para cada um E daria uma para cada um Capãozinho sexy Sensibilidade alta da peste Eu nem lembro Eu tenho que arranjar aquela mão né Eu não vou ficar enrolando não tá Eu sei aqui o Eu sei como é que é o jogo e tal É speedrun cara Se alguém quiser saber da história ai procura na net Se vira Você é muito fofo me dá um beijo na minha boca Ai eu tenho que pegar as cores As cores fiquem em algum lugar É verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Ver... Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Me dá, me dá a mão, me dá a mão Vai logo, vai logo Me dá o brinquedo, me dá o brinquedo Me dá o brinquedo Pop play time Quero ver você vim me pegar Dá licença, deixa eu passar aqui por favor Já que ainda assim consegue me deixar com medo pra caraca moleque Porra Pior é isso mano Ainda assim... Guys, tá muito escuro na live pra vocês João Grandapo João Grandapo 111 me seguiu e eu já amo João Grandão Fala chefe O que que travou o bagulho? Gente, o OBS travou tudo O OBS travou tudo Bate nessa véia safada ó Véia piranha ó Véia piranha safada, peraí Véia piranha O jogo tá muito escuro Véia piranha Preciso lembrar onde era Você não se mexe daí Beleza Namora comigo delícia João Grandão Quem é você do chat Quem é você do chat João Grandão Tá da hora a vida Ninguém me chamaria de vida Não me conhecendo Eu não lembro o que é pra fazer direito É que eu escutei barulho de chave Ah, aqui Acho que é a chave do tete Vida Me govida Me govida Raquel Me govida Me govida Princesa Me govida Me convida Me convida Me convida Me govida Ah, tá, lembrei Ixi Maria, peraí que o jogo tá lagando um pouco Tá lagando um pouco Me convida, me convida Me convida, me convida Man, fui fazer sexo, mas tenho ejaculação precoce e um micropênis Ela me zoou e depois foi embora, o que eu faço? Cresço o pênis e deixe de ser precoce, beleza, maninho? É a única opção, cara Tô zoando, viado, não é assim não, para com isso, cara, não é assim Cara, se você tem um micropênis, isso não é um problema tão grande, beleza, cara? Vou te ensinar a resolver isso aí, beleza, cara? O sexo, cara, ele não se baseia somente no seu pênis, tá? Vamos nessa, cara, você consegue, cara, se vira aí Beleza, cara? Tem uma mão aqui? Mas é, cara, você consegue, João Grandão Não consegui dar nem uma lambidinha Bah, mas aí tem algo errado, cara Você pode passar tutorial Como você quer um tutorial de lambidinha? Ok, lembrei Ó, eu sei que tem um bem aqui, ó Onde tem um? Eu sei que tem um por aqui, mano Compre um pênis de plástico e paz Ô, João, você é fêmea ou macho? Cara, só para eu ter uma noção aqui Porque fêmeas... Ah... Arrepiei, arrepiei a bunda Gente, calma Eu sei que tem um quadrado por aqui, mano Onde é que ele tá? Eu sei que tem um por aqui Tem um em uma parte de cima, assim, ó Ela tinha um pinto É, então, aí que tá Falta só mais um É o vermelho Onde é que tá o quadrado? Mano, eu sei que o quadrado vermelho Ele tá por aqui, ó Tem discord? Irmão, eu até falaria que eu tenho Mas o discord que eu uso da live não é o meu Literalmente, você está na minha live Eu estou criando o meu discord, tá? Logo mais eu terei um discord meu Onde é que tá o vermelho, mano? Lembro direito onde tá o vermelho Falou da live? Exclamação discord, entra aí Cara, cadê o quadradinho vermelho? Onde tá ele, hein? Bah, pior que eu lembro Que ele ficava por aqui, mano Eu juro pra vocês que eu lembro que ele ficava por aqui Caramba, viado Caramba, viado Cadê o danado? Entra lá, negueba Eu não vou entrar não, viado Deus me livre Pode ficar tranquilo Outra hora nós se fala, tá? Não lembro onde está a pecinha vermelha, mano Fica aí Não, cara, não vou entrar Estou jogando pop playtime, mano Não, não está vendo, cara Todo dia vejo suas lives Você acabou de dar follow Inclusive, obrigado pelo seu follow aí, tá? Tamo junto, velho Aonde que tá, mano? Pula maneiro Pula maneiro, vai Pula maneiro, Bitoquinho Isso Cadê o Ierger? Cadê o vermelho? Aqui, ó Não, o jogo 1 é fácil, né, cara? Daqui a pouco eu estou zerando O pior é que eu não lembro onde pegar Ah, não Ah, eu vou liberar agora, na real Mida, 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 mida Perfeito Quanto é 100 bits? Não faço ideia Ah, eu não quero entrar agora Oh Ah, é, lembrei Não, 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 não Tô na Bia, não dá pra ver na live Queria muito ver isso Droga Jäger, não se preocupa, cara Eu nem soltaram a VOD Ah, come on Calma Calma Eu preciso lembrar como é que é Ó, eu sei que aí agora a gente tem que cair aqui E Não, pera Não é assim, Pitoco Ó, calma Calma, vamos fazer assim Abre aqui Puxa lá Aê, Pitocão Vamos nessa Você não faz sexo por pagamento? Ô, João Grandão Eu tô pensando que você é meu amigo Mac William Que isso, que isso, que isso, que isso Para, 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 véi Cês tão mexendo com a pessoa errada, viu Ó, Yuga Power Vamos fazer sexo a três Você é o Mac William, cara Cadê o Mac William no chat? Tchau, tchau Tchau, tchau Não, peraí Hashtag Pitoco Pensar, véi Vamos ver Uh, já lembrei Já lembrei Já lembrei Já lembrei Já lembrei Já lembrei O O que é isso? Pitoco, a dúvida que fica Qual que é a dúvida que fica, Mac? João Grandap Eu acho que eu não sei se você é o Mac William Vocês já fez algum tipo de ciguxo? Ciguxo? Meu bichinho tá sendo feito agora Que bonitão! Fala, bravudo! E aí, meu grande! Suave, dog! Que jogo é esse? Olha aí, ó O nome dele é Pop Playtime, cara Estamos fazendo brinquedos, cara E aí, Lucão! Fala, meu dog! Eu nunca fiz sexo, não João Grandão Sabe por que eu nunca fiz, cara? Porque, cara Eu sou esse tipo de coisa Não me apetece, não Sabe? Tô meio viado Ô, Lucas! Ô, Lucas! Beleza, maninho? Salve! Tem gosto de bilau, molho, choro Oi! Olha o tigrinho Tá pagando bem, hein? É hoje é dia Vamos forrar, viado! Vamos forrar no tigre, mané Olha lá! 9 e 10 da noite Muito obrigado Muito obrigado Gracias, senhora! O que é isso? Onde eu tô? Meu Deus! Deixa eu entrar! Me tocou! Eu sou o perigo! Eu sou o perigo! Eu sou o perigo! O que é isso? Eu sou o perigo! O que é isso? Easy! 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 Achei fácil, pessoal! Vamos nessa, cara! Segue o jogo! O que você chamou ele de gordo? Imundo até beleza! Olha só! Que xerequinha beleza! Olha! Que xerequinha linda! Vamos lá! Pera! Vou botar o bagulho aqui! Vendor, hein? Safado! Tchis, 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 tchis! Guys, já zeramos o 1, tá? Ó, batemos o recorde, cara! Eu acho que eu zerei o Pop Playtime 1 em menos tempo que eu faço amor! E olha que eu faço amor de uma maneira absurdamente rápida! Pira, safada! Vai fazer o que comigo, boneca piranha? Você abriu minha caixa! Onde você entendeu? Ó... Tá? E aí E aí E aí A E aí E aí E aí